Tá procurando a casa de prefeito? Tô. Isso aqui é Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília. Você conheceu a minha mãe? Conheci. Mas ela não era a tua mãe. O que você veio fazer aqui? Eu vim olhar coisas no inventário. Qualquer parte que ficou pra minha mãe. Você não confia em mim? Claro que eu confio. Porque não é pra confiar. Durante muitos anos, crianças eram abandonadas na rua. Viam pras casas, fazendo-as daqui. Porque essas pessoas são quase escravos, né? Por que você continua nesse inferno? Tô me fingindo de morda. Tô só esperando. Você tá esperando o quê? A hora certa. Você me ajuda a achar meus pais?